Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo bem legal, gente De o que eu aprendi, né, em 2021 Mas depois vocês vão ver mais o resto, tá bem? Bem? Mas antes, se não é inscrito, se inscreva e deixa o like, tá bem? Agora, bora pro vídeo! Hum, aprendi a dar valor aos meus brinquedos, né galerinha? Porque, galera, eu falo de brinquedos que sua mãe guarda em depósitos, né? Que ficam esquecidos Aí, né gente, eu procuro brincar mais com eles Dois Aprendi a dar valor aos meus livros, né gente? Porque eu tenho vários livros em casa que ficam guardados Então eu procuro ler mais ele, né? Três Galera, como vocês sabem, né, eu tenho uma piscina em casa Piscina solo, tá? De criança Quando meus pais mandaram fazer ela, né Eu tomava banho todos os dias Aí passou o tempo e eu esqueci dela Mas agora eu tô dando mais valor, viu gente? Quatro Galerinha, eu aprendi a valorizar mais o campo e apreciar a natureza Cinco Aprendi a dar valor aos meus amigos, né gente? Porque nesse tempo de ficar em casa, né? De vez em quando, quando eu tenho um tempinho Eu sempre ligo pra eles Mando mensagem, faço chamada de vídeo Aí fica tudo bem Galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau